Ao lado do presidente da Fundesp, Vicente Sobrinho, o governador Wellington Dias conferiu de perto a real situação do principal estádio do Piauí. Viu infiltrações, vestiários precisando de reformas e até uma parte do fosso entre o gramado e as arquibancadas populares desmoronando. Mesmo assim, Vicente Sobrinho deu garantias do Albertão pronto para os jogos da Copa Nordeste, a partir do dia 4 de fevereiro. Pequenos reparos em função de manutenção precária precisa ser feita. Vândalos entraram aqui e roubaram a fiação, vazamentos, limpeza de banheiro, de vestiário. Nada que impeça a realização do jogo, dos jogos da Copa do Nordeste, que são os mais próximos, mas também do Campeonato Piauí, se quiser realizar aqui no estádio, no Albertão, porque também tem o Lindofo, que pode ser realizado lá, e até a Copa do Brasil. Mas a visita serviu para testar o estádio. Mas faltava o teste principal, a qualidade do gramado. Aí literalmente entrou em campo o governador Wellington Dias, tocando a bola. Ele tocou a bola, fez embaixada, até bateu um pênalti e fez o gol. E para quem já brilhou nos gramados do Albertão, um voto de confiança. Ocupar esse estádio aqui com os jogos do Campeonato Piauiense, Sub-19, Profissional, Copa Piauí, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro Série D, é isso que tem que fazer, não deixar o ocioso como ficou esse tempo todo aí, esses oito anos. O governador prometeu ainda reforma estrutural no estádio. Quero aqui tranquilizar os esportistas, que ainda não é a reforma que a gente pretende trabalhar no sentido da modernização do Albertão, mas vamos dar as condições. Num dado momento tinha dúvida, o Piauí vai ficar de fora da Copa Nordeste, vai ficar de fora da Copa do Brasil, vai ter que ir atrás de outros equipamentos esportivos para poder realizar a própria Copa Piauiense. A resposta é não, nós vamos aqui, já está acelerando os investimentos para dia 2 de fevereiro, se Deus quiser, ter aqui uma boa torcida acompanhando aqui o primeiro jogo da Copa Nordeste e os demais. O governador Wellington Dias também confirmou para hoje à tarde um encontro com o prefeito de Teresina, Firmino Filho. Vão tratar de ações integradas, prefeitura e governo, no setor de mobilidade urbana. Estou reunindo hoje todas as áreas e a ideia é que possamos ver como integrar a mobilidade urbana, trabalhada pelo município como Estado. Além disso, como trabalhar, quem sabe, uma parceria público-privada, a partir desses investimentos, para completar o nosso sistema. Ou seja, nós temos um sistema de metrô que atende a zona leste. É possível a gente integrar com a zona sul, com a zona norte? É possível, mais do que isso, integrar a zona sul e a zona norte também com a zona leste? Mais do que isso, é possível estar tudo integrado, metrô, com ônibus e todo o sistema de transporte? Então eu acredito que isso certamente dará um conforto maior para as pessoas que usam especialmente o transporte coletivo.